Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Cancelada antes de entrar no reality show, Giovanna se defende após vazamentos de postagens. Mas antes da notícia, peço que nos ajude deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal. Então o pessoal concorrente para uma vaga no BBB, Giovanna, já está causando polêmica por conta de publicações antigas em sua carta no Twitter. Os usuários da rede social desenterraram duas publicações de 2016, onde ela utilizava termos racistas. Já em 2018, Giovanna revelou detalhes da história de vida e disse que tudo que ela tem hoje não é por causa de Lula. O detalhe é que grande parte dos telespectadores da Rede Globo são simpatizantes de Lula. Logo, ela está sendo cancelada também por esse motivo. Então o pessoal, pelo que tudo indica, a participante Giovanna, antes mesmo de entrar no BBB, já está cancelada nas redes sociais devido aos seus posicionamentos. Ela garante que suas postagens foram tiradas de contexto, mas dificilmente mudará a primeira impressão que tiveram sobre ela. Desta forma, a participante Paula é quem deverá ocupar a vaga para mulher no reality global. Se gostou do vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias dos famosos. Até logo!